Eu vim almoçar! Tenho comida agora! Tenho comida agora? É! Não dei minha pra fazer não! Amanhã eu saia sempre pra andar aqui no meu local! Ô moço! E você tem tantos dias só bebendo cachaça sem comer? É! E esperando mulher e nada? Não estou esperando mulher não! Se eu quiser eu faço! E onde você estava ontem? Você passou o dia inteiro ontem dormindo? Não, é quando eu estava lá no que eu to rio! Ontem foi domingo moço? Pois é! Eu estava aqui mesmo! Você estava lá e já sabe? Pois é! Ah moço! Você está fazendo almoço! E você me viu que eu encontrei com você lá na destino do morro! Você passei com uma bala! Você me conheceu? Não! Eu estava vindo pra Caturgia com a carrocinha e você desceu o morro lá! Que eu passei com nem uma bala! Não! Aquilo ali é tão bonito pra mim! Eu falei com o menino assim! Oh moço! Olha lá que cara doido! Ele vai pra moto sem capacete! Quando eu vai é a Silvia! Correndo tudo com a moto! Não! Porque ali é tão bonito! Eu estou acostumado dessa coisa ali! Eu fui lá no Cascai lá buscar banana e... Cacei sem pelar mais eu! Cheguei aqui casa trancada! Silvia está lá pra Caturgia! Pô que eu encontrei que você é na estrada! Vim embora! Nossa! Não fica correndo daquela tanto não! Não! É! É! Eu estou acostumado! Morra! É! É! Tá lasqueiro! Eu passei lá no sul hoje ainda! Cheguei aqui de noite! Igual um trem doido! Eu também cheguei aqui de noite! Lá não dá lá no Cascai! É! 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 Então melece! Eu vou estar ali cavando! Não está podendo desligar ela não! Por causa que está tendo problema! Está dando problema! Se desligar ali! Fazer nem aquele dia! Ele não pega mais não! É! Mas está arrumando! Uhum! O menino vai trazer a peça hoje! Vai dar certo! Vai sair por causa da peça! E seu gasto está lá em casa! A gente enche ela! Já? Já! De tarde eu traço! Depois depois eu traço! De tarde você está aqui né? Estou! Eu estou aqui! Eu vou pegar essa maioria amanhã! De tarde eu traze ela aqui! Aham! Se não não planta! Então se não meter o pau! Fazer a cara ao coragem! É! Não planta não! Fazer a cara ao coragem! Não piquei! Silvio! O gasto chegou! O gasto chegou! Uhum! 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 Aêulfo! Fica do lado de cá para você segurar ele, olha que eu estou desmarrando aqui. Você está arrumando a casa, Silvio. Já arrumei tudo. Já arrumou tudo, levanta. É, mas não beba as cachaças dele, mas não perde a força não. É isto. E agora, como é que vai fazer com ele? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isto. Hum? Aproveita e já liga, moça. É. Você sabe ligar. Não, não. Não vai. Não. Não vai. Não vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu já vi a menina mulher aqui pra testesfone? Já é nada. Nenhuma? Nenhuma. Nem sabe que testesfone funciona. Ué, ninguém nem sabe. Ai, meu Deus. Olha, tem que trazer assadeira, ó. Pra experimentar isso. Tem tudo. Mas não é possível. Nem uma mulher, dos anos que tem esse fogão a gás, não veio aqui fazer um bolo pra você? Hum. Tem razão você ficar bravo com essas mulheres, ué? Hum. Nunca experimentei esse fogão, nunca. Nem um bolinho pra saber se ele fica redondo ou quadrado. Nem um biscoito de doce. Eu não me peço essas coisas. Você não faz, não? Não, não tem tempo, não. Mas cadê a mulher que passou aqui? Já foi pra arriba? O Silvio quebrou a tapa do fogão, oi Silvio. Não foi o que, mas quebrou à toa. Quebrou à toa? É. Achei que você tinha quebrado, você tinha dado a marcelada. Não, não, quebrou à toa. Não mexe essas coisas no roquebateiro mesmo? Eu não. Hum. Não tem uma ferratura aí, eu não mexo não. Sem querer, né? Você distraiu. É. Agora tem gás quando eu chegar nesse canoes, quem tá comendo, até eu acender fogo um fornalho. E fazer um café. Pois é. E olha que tiver lacrado na chuva, como é que você vai fazer esse gás, né? É, pois é. Não tem jeito, não. Não tem jeito, nem reserva. Acabou assim, porque é na porra, não é, velho. Aham. E o jeito lento tá difícil, né? Uhum. Tem gás, é tudo que me levar pra pôr na porra, não é, velho. É. E o gás, não, então... Ali é uma lápida que eu coloquei pra pôr naquele bocal de banheira, ó. Ah, uma lápida, pus lá na mesa, ó. Uma lápida, pus lá na mesa, ó. Uma lápida. Ah, não, 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 não vi, não. Você não tomava, você não tomava aí no escuro, lá tá sem lápida? É, mesmo que o bocal ali tá tudo, velho. É. É, faz pra colocar, tem que subir na cadeira, né? É. Você sabe pôr? Sim. Tem que subir na cadeira. Tem que subir na cadeira.